Parabéns, TV Aparecida Parabéns, terra da padroeira Foi só cantar um jote e oferecer pra ela De subir no palco pra cantar comigo Foi só cantar um jote e oferecer pra ela De subir no palco pra cantar comigo Agora, vamo lá! Caiu o palco, o palco caiu Na hora que a morena no palco subiu Caiu o palco, o palco caiu Na hora que a morena no palco subiu Parabéns, TV Aparecida Parabéns, creve de Oliveira Muito obrigado, Marcelão Fui convidado pra cantar num baile Numa cidadezinha do interior Salão abafadinho, palco improvisado Que não aguentava o peso do canto Foi naquele baile que eu conheci Uma linda morena que era um perigo Foi só cantar um jote e oferecer pra ela De subir no palco pra cantar comigo Foi só cantar um jote e oferecer pra ela De subir no palco pra cantar com vocês Agora, vamo lá! Caiu! 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 A história que a morena no palco subiu Cabanão Mundo Eu venho vindo de uma querência distante Sou um boiadei berrante Que nasceu naquela serra O meu cavalo corre mais que o pensamento Ele vem no passo lento Porque ninguém me espera Tocando o aboiado Eu vou cortando estrada Tocando o aboiado Eu vou cortando estrada Toque o berrante Com capricho Zé Vicente Mostre para esta gente O clarim das alterosas Pegue no laço Não se entregue companheiro Chame o cachorro campeiro Que essa reiça é perigosa Olhe na janela Que linda donzela Uê, boi Olhe na janela Que linda donzela Sou boiadeiro Minha gente, o que que há? Deixo meu gato passar Vou cumprir com a minha sina Lá na baixada Quero ouvir a sireima Pra lembrar de uma pequena Que eu deixei lá em Minas Ela é culpada Deu viver nas estradas Uê, uê, uê Ela é culpada Deu viver nas estradas O rio tá calmo E a boiada vai nadando Veja aquele boi berrando Chico Bento corre lá Salve o mestiço Salve ele das piranhas Tire o gado na campanha Pra viagem continuar Com destino a Goiás Deixei Minas Gerais Uê, boi Com destino a Goiás Voltei Minas Gerais Com destino a Goiás Uê, uê Voltei na terra da padroeira Tomei aí pras menininha Minha coroa tá interona Ela é gata, ela é minha Tomei aí pras menininha Minha coroa tá interona Ela é gata, ela é minha Tomei aí pras menininha Minha coroa tá interona Ela é gata, ela é minha Tomei aí pras menininha Minha coroa tá interona Ela é gata, ela é minha As menininha tão afim Só de aventura E os marmanjo inocente Acha que tão abafando Elas estão de olho É só na bufunfa No dia seguinte tomam tudo Vão embora e deixam o caboclo chorando Tomei aí pras menininha Minha coroa tá interona Ela é gata, ela é minha Tomei aí pras menininha Minha coroa tá interona Ela é gata, ela é minha E as coroas de hoje Ninguém segura Tão na grife, tão na moda Elas tão tudo bonitona Trabalham fora Faz café, almoço e janta E no final do dia Só pra nossa alegria No amor elas detonam Tomei aí pras menininha Minha coroa tá interona Ela é gata, ela é minha Tomei aí pras menininha Minha coroa tá interona Ela é gata, ela é minha Tomei aí pras menininha Minha coroa tá inteirona, ela é gata, ela é minha Tô nem aí pras menininhas Minha coroa tá inteirona, ela é gata, ela é minha Tô nem aí pras menininhas Minha coroa tá inteirona, ela é gata, ela é minha E as coroas de hoje ninguém segura Tão na grife, tão na moda, elas tão tudo bonitonas Trabalham fora, faz café, almoço e janta E no final do dia sobra a nossa alegria Meu amor, elas detonam Tô nem aí pras menininhas Minha coroa tá inteirona, ela é gata, ela é minha Tô nem aí pras menininhas Minha coroa tá inteirona, ela é gata, ela é minha Tô nem aí pras menininhas Minha coroa tá inteirona, ela é gata, ela é minha Tô nem aí pras menininhas Minha coroa tá inteirona, ela é gata, ela é minha Quando eu te conheci, do amor de servidita Fiz tudo e consegui dar vida a sua vida Dois meses de abertura, o nosso amor mudou Dois meses com ternura, beijei os lábios teus Porém eu já sabia que perto estava o fim Pois tu não conseguias viver só para mim Eu poderei morrer, mas dos meus versos não Minha voz há de ouvir, ferindo o coração Boneca cobiçada Das noites de sereno, teu corpo não tem dono Teus lábios têm veneno Se queres que eu sofra, é grande os teus encantos Pois olha nos meus olhos, vê que não estou chorando Quando eu te conheci, do amor de servidita Fiz tudo e consegui dar vida a sua vida Dois meses de abertura, o nosso amor viveu Dois meses com ternura, beijei os lábios teus Porém eu já sabia que perto estava o fim Pois tu não conseguias viver só para mim Eu poderei morrer, mas dos meus versos não Minha voz há de ouvir, ferindo o coração Boneca cobiçada Boneca cobiçada Das noites de sereno Teu corpo não tem dono Teus lábios têm veneno Se queres que eu sofra É grande o seu engano Pois olha nos meus olhos Vê que não estou chorando Vê que não estou chorando Tira-se Obrigado.